Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o nosso canal. E hoje vamos falar da Tríade da Enfermaria, CVC, Ambev e Cogna. Se você não conhece a Tríade da Enfermaria, é porque não acompanha o nosso canal. Fazemos a abertura do mercado de segunda a sexta às 9h21 da manhã e também fazemos o fechamento às 18h21 todos os dias. E se é a sua primeira vez no nosso vídeo, no nosso canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Já faça como todas as antigonas e antigões desse canal. Já deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva. Marque no sininho e clique em todas. Assim, toda vez que eu fizer um conteúdo novo, você vai ser notificado. E isso é muito importante para nós. Vamos juntos? É aula. E como vamos falar de CVC, Cogna, Ambev, são três papéis da nossa Bolsa de Valores. Pois o assunto é investimento. Por responsabilidade, eu sou obrigado a dizer a você que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso. E não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo com o seu dinheiro. Estude bastante antes de colocar ele no mercado financeiro. E tenha sempre em mente que você primeiro protege o que tem para depois pensar em multiplicar. Vamos começar a falar por Ambev, porque é um papel pagador de dividendos com excelentes fundamentos. E sabemos que existem muitos investidores de peso nesse papel. Como você pode ver na tela, em um gráfico semanal, esse é um papel que gosta de andar de lado. O papel que paga bons dividendos normalmente não faz belas subidas. É assim mesmo e o investidor sabe disso e até gosta, porque ele vai comprando mais aqui dentro da lateralização. Pois bem, você vê que o papel andou de lado bastante tempo e aqui cada quendo uma semana. Depois partiu, fez uma linda subida. E aí entrou em mais uma lateralização até tocar o fundo e fazer tendência de alta no semanal. E existe tendência de alta no semanal? Fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais alto. Fundo mais alto, topo mais alto. Fundo mais alto, topo mais alto. Tendência de alta no semanal. Tudo o que um investidor quer ver no seu papel. Porque nesse ponto, uma tendência de alta no semanal, olha o tamanho da pernada. 59% em um papel de excelentes fundamentos. Mas quando o papel tocou nesse ponto, e você precisa olhar aqui embaixo, está vendo o mouse? Olha aqui, quando o papel tocou nesse ponto e nessa data, 2 de 4 de 2018. Pois bem, de lá para cá, de 2 de 4 de 2018, esse papel só fez corrigir. Tivemos um problema de mercado sério? Sim, tivemos. O papel corrigiu como todos os outros papéis? Corrigiu, veio tocar o R$10,35 e deu oportunidade para o investidor de longo prazo, que se posiciona sem se preocupar com o preço. Porém, com a recuperação de mercado, o investidor também viu que esse papel não acompanhou a recuperação que os demais papéis fizeram. Esse papel tocou aqui nessa área de resistência e olha, é ou não é uma zona importante, uma zona de resistência. Até na queda do mercado, para passar por aqui, mesmo descendo, houve aqui um suporte de relevância. Pois bem, quando você olha para esse ponto, que já foi testado e retestado muitas vezes como suporte, agora ele é uma resistência severa. É um ponto em que o investidor da Ambev precisa prestar atenção, pois a Ambev foi até lá e de lá, só faz corrigir. Como você consegue ver no semanal, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas que a Ambev só corrige. Então, pontos importantes que o investidor de Ambev precisa ter anotado em uma possível recuperação do papel. É uma faixa entre o 14,69 e o 15,44. Essa subida aqui, olha, esse candle, foi um candle de 10 horas da manhã, um famoso falso rompimento. Porque, em geral, o papel tocou nesse preço por vários dias e daqui não conseguiu passar e voltou a cair. Então, investidor de Ambev, anote aí, no diário, em uma eventual subida, você presta atenção nos valores 14,69 até o 15,44. Mas, para esse papel começar a subir, o que ele precisa fazer? Você que aprende aqui todos os dias, precisa fazer pivô de alta. Vamos procurar isso no 60? Nos 60 minutos, você descobre que esse rompimento realmente foi um rompimento falso? Olha aí, uma compra às 10 horas da manhã. Para quem tem operacional, não faz isso de jeito nenhum. E o papel só se pôs a corrigir. Tocou um fundo no R$12,31. Fez um topo mais alto, voltou a corrigir. Até aí, tudo bem. O que nós precisamos ver nesse papel agora é essa retomada rompendo o R$13,11. Você, investidor de Ambev, anote no seu caderno. Ambev precisa romper o R$13,11 sem perder o R$12,31 para dar o primeiro sinal de reversão de tendência. Mais informações sobre o Ambev, todos os dias na abertura e fechamento de mercado, 9h21 da manhã e 18h21 da tarde, nós falamos desse papel na nossa enfermaria aqui no Dom B3. Na tela agora, CVC B3 no semanal. Descobrimos o topo do papel, R$56,70. Descobrimos o fundo do papel com todo esse problema de mercado, R$4,48. Mas o que você descobre em CVC no semanal? Está vendo esse candle azul? Vamos olhar aqui embaixo mais uma vez. Está vendo o mouse? Acompanhe o mouse aqui embaixo. Colocamos aqui o nosso mouse em cima do candle e pressionamos dia 28 do 1 de 2019. Pois bem, desde o dia 28 do 1 de 2019, que CVC vem perdendo o valor de mercado, chegando a dar 91% de correção no pior momento de mercado e agora tentando fazer uma recuperação. Como a gente pode ver, no gráfico semanal, a média de 21 ainda está abaixo do papel e esse é um bom sinal. E o gráfico sempre fala a verdade. Por isso você não precisa ouvir ninguém. Precisa aprender a ler, a ouvir o gráfico. Preste atenção nesse ponto. R$22,22. Foi uma resistência no passado, olha aí, que foi vencida sim. Mas quando o mercado desceu, foi suporte. Voltou lá, resistência e corrigiu. Tentou voltar mais uma vez. Olha aqui, cada candle desse é uma semana. Então, em duas semanas seguidas, CVC tentou romper essa faixa de preço e corrigiu. Qual é o ponto de atenção em CVC agora? É uma reversão de tendência no semanal. Vamos olhar? Nós temos um fundo, um topo. Um fundo mais alto, um topo mais alto. Um fundo mais alto, até aqui, perfeito. Aí o papel sobe e recusa o topo. Você que estuda aqui no domb3.com.br, página vídeos. Já viu começando do zero parte 1 e começando do zero parte 2? Você sabe muito bem o quanto é importante um ponto de alerta de uma recusa de topo. Se é no 60, tem uma relevância pequena. No diário, tem uma relevância importante. Se é no semanal, essa relevância é muito maior e você precisa ficar de olho. Por quê? Porque se esse papel perder esse fundo aqui, olha, preste atenção nesse fundo aqui, ele desconfigura a tendência de alta no semanal. Vamos colocar uma linha? Pois bem, está aqui a linha. O preço? R$15,30. CVC não pode passar no semanal abaixo de R$15,30. Porque se descer abaixo de R$15,30 no semanal, desconfigura a tendência de alta no semanal e pode fazer um pivô de baixa no semanal. Se pivô de baixa no 60 é ruim, no semanal é péssimo. Então, o investidor precisa ficar de olho. Vamos dar uma olhada no diário? Olhando para a CVC no diário, fica muito claro aqui no gráfico o que a gente falou no semanal. Nós temos o fundo do mercado no R$4,48. Temos o ponto que ela não pode perder, que é o R$15,30. Se ela descer abaixo do R$15,30, corrompe a tendência de alta no semanal. Se subir e fizer um topo mais baixo e voltar a fazer fundo mais baixo, tendência de baixa. Aí é pior. Ponto de atenção, R$22,22. Então, você que é investidor de CVC, preste atenção nessa faixa de preço. CVC pode até retestar o R$15,30, mas não pode perder. E precisa vencer o R$22,22, mas para esse papel voltar a subir, ele precisa de pivô no 60. Vamos olhar o 60? No 60 minutos, CVC é o que tem o gráfico mais feio, mais em tendência de baixa até o momento. Tocou um fundo aqui no 60, no R$17,47. E o que esse papel precisa fazer para abrir porta para o investidor ou dar o primeiro sinal de reversão de tendência para quem já está posicionado? Esse papel precisa fazer uma subida agora que tocou o R$17,47. Corrigir, porque todo o papel precisa corrigir e depois vencer o R$19,08. Ele pode vencer de uma vez só? Pode vencer sim, mas quando voltar a corrigir e todo o papel corrige, não pode perder o R$17,47. Tudo que o investidor de CVC precisa estar atento agora é que esse papel não pode ir abaixo de R$17,47. Foi abaixo de R$17,47, continua a tendência de baixa e não há nada a se fazer no papel, a não ser observar e aguardar para que ele faça um sinal de reversão de tendência. E a pedido de vocês na tela agora, Cogna, no semanal, vamos olhar mais uma vez aqui no topo do mercado, R$20,38, esse papel já teve outro nome, vamos ver em que data esse papel tocou o topo e começou a corrigir. E olha aí, dia 2 do 10 de 2017, exatamente 2017. E de lá para cá, o papel só fez corrigir o valor de mercado. Dom fez algumas subidas, sim, mas chegou a corrigir 82% e agora o papel está com uma correção, olha aí, de mais de 70% desde o topo e olha quanto tempo faz isso. Temos uma área aqui de congestão de suportes e resistências de altíssima relevância e o papel tentou romper essa área, mas aqui, olha aqui, no R$9,94, uma área de suporte e resistência bem brigada e o papel não conseguiu passar. Vamos olhar o papel aqui no semanal, gráfico mais aberto, a média de R$21 já está acima do papel, isso não é bom, o papel perdeu a média de R$21 no semanal, o papel vinha fazendo tendência de alta no semanal, tocou um topo, retestou um topo no semanal e perdeu, e isso aí você já sabe que não é um bom sinal. E de lá para cá, nós podemos dizer que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e olha aqui, uma última semana de tentativa de recuperação, o papel vem corrigindo no semanal e a gente precisa olhar o diário. Com Cogna, no diário você pode ver que quando o papel tocou o fundo do mercado, ele começou a fazer uma clara tendência de alta, chegando aqui no diário a retestar um topo, preste atenção, no R$7,09 começou a corrigir, mas não perdeu o fundo, beleza? Voltou, rompeu o topo e continuou em tendência de alta. Quando tocou, olha aí, no R$9,94 no dia 21 do sete, o papel começou a corrigir, e foi uma bela correção, olha aí, mais de 20%. Tentou voltar lá para vencer no R$9,94 e perdeu. Vocês sabem que uma recusa de topo é um péssimo sinal. O trader que gosta de operar na venda, quando vê isso aqui, começa a babar. Preste atenção no tamanho da correção que o papel fez depois de recusar o topo no diário, mais de 40%. O papel veio tocar uma linha de suporte muito importante, chegou a perder, mas agora esboça uma reação. Precisamos procurar nos 60 minutos um pivô, e é o que vamos fazer. O que podemos ver em Cogna nos 60 minutos é um papel em forte tendência de baixa que tocou um fundo. E onde foi esse fundo? Nos R$5,70. O papel voltou a subir, mostrando uma reação, tocou os R$6,07 e voltou a corrigir. Até aí tudo bem, porque ele não igualou o fundo anterior, ou seja, não retestou esse suporte dos R$5,70. Poderia retestar, não haveria nenhum problema, mas deixou um fundo mais alto. E daí voltou a subir, mas também não conseguiu romper os R$6,07. Foi lá e perdeu. O que o investidor de Cogna precisa prestar atenção a partir de agora? Exatamente nesse valor. R$6,07. O papel precisa vencer esse valor, ele precisa romper esse preço. Voltar a corrigir, claro que o papel tem que corrigir, e o investidor precisa se acostumar com isso. Qualquer ponto que o papel pare, que ele não repita o fundo, ou não perca o fundo, está excelente. E como vamos ver isso? Exatamente dessa forma. O papel subiu, corrigiu, natural, voltou a subir, rompeu o topo, excelente. Voltou a corrigir. Se ele parar aqui, 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 qualquer local que não seja um reteste, ou a perda do R$5,70, está ótimo. Então, o papel pode corrigir em qualquer ponto, acima de R$5,70, que ele ainda está fazendo uma possível reversão de tendência. E como ela se confirma? Simples. É só o papel voltar a subir depois da sua correção e fazer um topo ainda maior que o topo anterior. Investidor de Cogna, anote no seu caderno e preste atenção. Cogna precisa vencer os R$6,07 para dar o primeiro sinal de reversão de tendência e não pode perder, fazer um valor menor que R$5,70. Porque se descer abaixo do R$5,70, continua a tendência de baixa e não há nada a se fazer no papel, além de aguardar um possível futuro pivô de alta. Pessoal, não vamos esquecer o nosso projeto, o hashtag eu mais um. Cada um que gosta do canal, que vem aprendendo aqui, que quer colaborar, contribuir com o canal, traga um amigo, uma amiga. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva. Marque o sininho e clique em todas. Assim, toda vez que eu der uma aula dessa, você vai ser notificado e isso é muito importante para nós. Mais que isso, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp e Telegram. Porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e começar a aprender de forma clara e objetiva, como você. Assim juntos, você e eu, ajudamos um número cada vez maior de pessoas. Eu sou o Dom, continuo aqui, segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. E esse é mais um vídeo para o site domb3.com.br, para os amigos do grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até o nosso vídeo de abertura de mercado com o radar, amanhã, às 9h21 da manhã, onde falamos de todos os papéis da enfermaria, se Deus quiser. Ei, menina, menino, vai aonde? Deixa o like do Dom aí, vai. Um vídeo desse? Aproveita e se inscreve no canal. Isso, obrigado e ó, beijo do Dom.